Olá, muito boa tarde. Quando nos preparamos para entrar no Trí do Pascal, há um lugar no nosso país onde a Páscoa significa um arco celebrativo e de tradição popular que vai das cinzas à ressurreição. Falamos do Conselho de Idânia Nova, onde, para conhecer a tradição religiosa, importa ter por perto António Catana. É o nosso caso desta vez, aqui esta tarde. Muito obrigado, professor António Catana, por estar aqui entre nós. O ciclo pascal em Idânia, podemos dizer que é tocar a tradição popular de uma forma muito plástica, muito cénica. Na sua representação da Páscoa, estamos também ali a observar um conjunto de tradições históricas do passado, que desde a fertilidade dos campos à união comunitária das pessoas, mas que depois se plasmou em torno da celebração destes mistérios da Paixão de Cristo. E é nesse aspecto que o nosso Conselho, o Conselho de Idânia Nova, neste momento, é considerado, de facto, onde essas raízes mais populares podemos encontrar, na fé das gente simples das nossas terras. São pessoas que nada daquilo que fazem é teatralizado. vem do fundo do coração, vem do fundo da alma. Que quer que estejam a cantar a encomendação das almas, quer que estejam a cantar os martírios, quer que estejam no momento dos santos passos, numa sexta-feira santa, em que vão pela meia-noite, em frente da igreja, e vão rezando durante o percurso da procissão, mesmo pessoas com mais idade, descalças, às vezes, admiro-me. Aquela alegria interior, vê-se que não estão ali a fazer um favor. Estou aqui com a minha fé, esta fé interior que vem. Nós costumamos dizer que o passado já passou. E é verdade, o passado já passou. Mas não há dúvida alguma que a riqueza que o passado nos deixou são vários tesouros. E um dos tesouros foi o tesouro da fé. E, na verdade, se quem o quiser contemplar nesta região transfronteiriça, interior, à mesma distância de Lisboa, do Porto, à mesma distância de Madrid, vai ali e vai encontrar esta paz, esta paz interior, que ainda hoje conseguimos manter. É a própria identidade das pessoas. Precisamente. E ao longo dos tempos, sei que este pendor celebrativo tinha um cunho muito masculino, uma presença forte dos homens, mas as mulheres, entretanto, começaram a adquirir também um protagonismo crescente. Por força das circunstâncias. Na medida em que nós, já nos anos 50, 70% da população, e não foi só própria do Conselho da Ilenha, mas todo o interior, a população para o estrangeiro, ou para os grandes centros urbanos, especialmente nós na nossa região, para o centro de Lisboa, a população foi-se desveindo. E à medida que a população se foi-se desveindo, foi sendo difícil manter essas próprias tradições. E, de facto, muitos depois que vieram, dos anos 50, próprios lembrantes daquilo que viam aos pais. Algumas que estavam, neste momento, já quase meias olvidadas, elas foram recriadas, mas sempre com o mesmo espírito que os pais, que a tradição oral as foi transmitida. Que é o tal tesouro, o tesouro dessas tradições, de uma fé simples, mas que, de facto, encanta, especialmente as pessoas que nos visitam, na época, Corés Mal e Pascal. E quem nos escuta e quem nos vê, podemos dizer que ainda pode decidir dar um salto ao Conselho da Ilenha e olhar, e presenciar, participar nestes momentos celebrativos. Vale a pena recordar a título de exemplo alguns desses momentos. E eu lembrava, Segura, em Quinta-feira Santa, ao que sei, há algumas tradições muito específicas, desde logo até gastronómicas, onde as ervas amargas entram na gastronomia desse dia. Isso, de facto, não só isso. Começa logo por uma tradição que eu penso que é única. normalmente em Segura, no dia de Quinta-feira Santa, quando fazem, quando é, primeiro, é durante a própria, a própria celebração, que é do, na igreja, na Eucarística, que não, que é Sexta-feira Santa, é com a reserva do dia de Rio, mas faz-se essa celebração religiosa, em que na própria igreja, na própria igreja da Misericórdia, assim, começamos logo por aí, é o Lava Pés. O Lava Pés, quer aí, quer em Alcafosos, mantém-se, que não há, o Parco está presente, mas quem faz o Lava Pés é o Provedor da Misericórdia. Aos irmãos, aos doze irmãos da Misericórdia, seis de cada lado, estendidos, portanto, em bancos, escorridos, e é ele que lava os pés na presença. E agora, perguntar-me, é assim, mas como é que isso é possível nestes tempos de hoje, ainda ser, não há o Parco, não há o Bispo, que estamos habituados ao próprio Papa, como é evidente. Mas como é que isso chegou a nós? Eu penso que houve dois momentos históricos na história, da nossa história portuguesa, que contribuíram para isso. Porque, como as misericórdias, o nosso Conselho é rico em nove misericórdias, atualmente, mas teve onze misericórdias, única no país, por isso se mantém muito destas tradições. E depois, acontece que, neste caso concreto, em muitos momentos, precisamente no liberalismo, e depois na República, como nós sabemos, eram momentos que foram difíceis para a Igreja. Uma perseguição, e um anticlericalismo muito acentuado. Um anticlericalismo muitíssimo acentuado. Daí que, como sabe, já recolheu documentos desses na Idéia Nova, em que o Provedor da Misericórdia pedia para fazerem uma procissão, na altura da Corésima, acho que em 1911, em que refere para que façam essa procissão dentro da própria Igreja. Então, os misericórdias acabam por ser a garantia que a tradição não se tenha perdido. Precisamente. E daí que os próprios parcos, porque são, de facto, nós temos tido também essa sorte no nosso município, no nosso concelho, que nessas 17 paróquias que temos, os parcos têm sido, digamos assim, benevolentes. E aceitam. Acolhem. Porque há aqui uma repartição de papéis, não é? Uma repartição de papéis. E isso é muito evidente. Isto é, por exemplo, nessa, como está a ver, é muito diferente agora que falou em segura. Nesse lava-pés. depois é o lava-pés, como é feito em quem lava os pés é o próprio provedor. E depois há uma ceia também, não é? Mas ainda antes da ceia, ainda lhe vou referir a um outro pormenor que também não é muito comum. É, por exemplo, este que eu vou referir, que é de... O encontro, normalmente, é feito com o Cristo, com a cruz às costas, não é? E depois, com o aparecimento da Virgem, em frente, não é? Numa encruzilhada, isso em todas as localidades em que se realizam essas posições, mas as localidades chamam-lhe posições dos passos, não é? As posições do encontro. Acontece que, naquela localidade, desde sempre, não fizeram com o Senhor dos Passos. Fizeram sempre com três Cristos. Com três imagens, como se fossem Cristo. para o povo daquela terra, para o povo de segura, a imagem verdadeira de Cristo é só uma, são um deles, os outros são os ladrões. E então, quando é num momento, na encruzilhada, quando se faz o encontro, é de uma beleza. Aquela paz das pessoas todas, num máximo de silêncio, um silêncio doiro, vale a pena assistir isso. Como é que aparece a primeira imagem que se coloca em frente da Senhora, portanto, em vez de estar o Cristo com o cruz às costas, aparece a primeira imagem que é um dos ladrões. A Senhora aparece, não reconhece o filho, é como se não reconhecesse. Está a ver esta beleza desta imagem popular, como consegue o povo imaginar este tipo de tradição. e então aparece e não reconhece e volta para trás. Vem o outro segundo, o segundo ladrão, digamos assim, e não reconhece. Ao terceiro ladrão, o que é que é, ao terceiro, que é Cristo, portanto, eles sabem que é aquela, que é o Cristo, para eles, só aquela imagem é que é do Cristo. E então, quando é, o próprio, a pessoa que leva a imagem, genuflete, ao mesmo tempo que os outros, genufletem e depois vão para trás uma vez, parece que é a senhora que vai ver, bem, se é o filho dela, e se este é o filho, volta outra vez à frente, faz três vezes este compasso, até que depois as imagens seguem o seu percurso da perseguição. E agora vamos à ceia. à ceia dos doces, temos que ser rápidos porque o tempo não nos permite mostrar a riqueza de todas estas tradições, mas sim, a ceia dos doces é incontornável, essa é incontornável. A ceia dos doces é incontornável, como é evidente. Nós temos ainda, neste momento, quatro misericórdias em que ainda se faz a ceia dos doces. e em segura, a ceia dos doces é muito peculiar, porque além do, como estão próximo do rio, aliás, fronteira mesmo direta com o segura, na própria localidade, o rio passa e, portanto, tem peixe, portanto, não há que dizer ver de bacalhau como em algumas outras localidades, não, sempre se habituaram a comer o peixe, mas o peixe é comido com ervas amargas de sete ou oito qualidades e que juntam as ortigas, portanto, todos, chamam-lhe eles o esparregado das ervas amargas. Eu penso, e já tenho posto esse problema várias pessoas, isto, como sabe, nós, como zona transfronteiriça, digamos assim, particularmente, primeiro, com os castelhanos, quando expulsaram os judeus, não é? Muitos judeus passaram a cristão novos e viveram, especialmente na nossa zona, temos isso comprovadamente, está comprovado por vários livros, por vários investigadores investigadores nessa área, em que foram muitos os que ficaram ali na nossa região da Hidanha, a uma das localidades que tem o mesmo sítio onde era a sinagoga, enfim, isto. E então, estas ervas, para mim, foi a maneira de introduzirem subreticiamente os próprios cristãos novos àquela celebração da Páscoa que eles fazem das ervas amargas, lembrando a sua saída do Egito. Muito interessante. Diga-me, de onde é que vem a riqueza celebrativa que se sente e experimenta nesta região do país, esta plasticidade toda, esta carga cénica, ela surge de onde? Que influências na história e no passado estarão na base disto? Olha, as influências, ainda bem que me fala, nesse aspecto que eu gosto sempre de referir. Todos nós, o território do Conselho de Hidanha Nova, temos que começar logo pelo século V e VI. No século V e VI, o território de Hidanha Nova, a 14 quilómetros de Hidanha, que é a Hidanha Velha, que era a antiga e a Gitânia, que depois foi a Hidaia no tempo dos Árabes e que depois passou a chamar Hidanha, já no século V e VI foi sede de Diocese. Era Diocese e Gitâniense, presença de bispo. Portanto, quer dizer, este território é um território singular neste interior, com a existência que teve já nesse século V e VI. Portanto, em termos de cunho evangelizador, a presença da Igreja era muito forte. Já nessa altura... Mas depois as congregações religiosas também tiveram um papel. Precisamente, precisamente. Depois, ainda antes das congregações religiosas, a presença dos templários. Se tiveram 137 anos no concelho, deve ser dos sítios. Portanto, a nível do interior não deve haver outra zona e em que tivemos sete castelos templários dentro do território que atualmente é o concelho de Hidanha Nova. Tudo isto revela, de facto, que essa presença templária. E nós, como sabemos, aparecem ali várias ligações com Santa Maria Magdalena, que foi a padroeira dos templários. Como é que ao longo de tantos séculos ela se mantém logo no início de Portugal? Ainda para mais, nós costumamos dizer que quando vemos num alto dos campos uma ermida, que isso geralmente foram templos pagãos. E nós temos essa riqueza bem presente e que nós vamos festejar dentro em 1229, faltam só cinco anos, para festejarmos os 800 anos da Nossa Senhora do Almortão. Porque se chamaria Santa Maria e que depois chamou porquê? Porque há um documento. Estou convencido que tal como aparece nas lendas, mas isto tem tanta coisa para dizer. Há uma riqueza muito vasta. Mas só dizer isso é que de facto em 1229 numa carta de foral dada a Idanha Veia por Dom Sancho II lá se refere que um dos limites há de Santa Maria ao Morton. Não há dúvidas alguma que vamos comemorar os 800 anos. E esta Madalena tem uma entrada derrumpante pelo que sei em Monsanto nas celebrações da Baixão. Precisamente. E não só, pronto, mas vamos começar por aí. porque não temos muito. Havia muito mais. Mas pronto, o povo de Monsanto é uma das tradições que tem que existir sempre. Durante o sermão do Senhor Crucificado na Sexta-feira Santa, o próprio Parco faz sempre referência a Maria Magdalena e o seu arrependimento. e de tal modo que se faz uma representação cénica, não é? Nunca foi propriamente do agrado dos senhores padres. Claro, sempre um bocado. Há uma investigadora que viu as pessoas do povo e que diz isso nem que se arrebente o padre que cá esteja, com isso não pode acabar. Isto já é dos anos 50 ou 60 em que nem que arrebente o povo, isso não pode acabar. Isto porque Maria Magdalena entrava na igreja assim numa atitude um bocadinho sedutora, não era? Sedutora, aparece com flores e depois se arrepende e adiante do Cristo. Precisamente. Depois aparece a imagem de Cristo, ela, o padre depois, à medida que eu, no decorrer do sermão, o padre refere isso que ela que depois vir, ela até quando vê um rapaz novo no meio da, quando vai na coxia, até lança para o rapaz, mantém-se ainda isso vivo hoje. ela lança uma flor garrida e entretanto até que depois o padre fala num arrependimento e ela então recorre para, junto da imagem de Cristo que nesse momento ali está presente. E um Cristo que é muito curioso porque é articulado. É um Cristo articulado que é uma outra outra beleza que também é, penso que não seremos mais sítios onde isso se faça que é o descimento da cruz. Há pedaço falei só dos templários depois vamos andando mas tivemos dois conventos franciscanos um em Danha Nova e outro em Monfortinho e não há dúvida alguma que os conventos franciscanos os franciscanos tenham toda a possibilidade de vir de Espanha para Portugal e para os outros países a nível da Europa etc. e daí que consegui descobrir que em 1615 em 14 de abril de 1615 foi a primeira vez que fizeram o descimento da cruz em Salamanca e nesse descimento da cruz foi um padre franciscano que falou durante 30 minutos foi isso que havia escrito e depois dois franciscanos subiram e de facto descravaram o Cristo descravaram a imagem tiraram-lhe os cravos quer que eram os dois como o outro dos pés e deixa ainda hoje se faz esse descimento da cruz que é algo de facto extraordinário e ele é articulado para depois caber nos esquivos eles depois deixem com uma candura parece que estão ali com o próprio sujo naquele momento e então deixem-no com toda a calma e colocam-no nos esquivos precisamente para depois começarem a procissão do enterro do Senhor com depois também com a Verónica com o Cântico da Verónica com o Cântico do Zé claro é uma riqueza imensa mas toda toda esta carga dramática digamos assim rompe em alegria depois nesse gesto ruidoso em idanha não é das amêndoas dos chocalhos também é algo que merece ser participado e isso então é que há fotografias que mostram todo o um amplo um amplo um amplo da igreja que fica totalmente cheio de pessoas porque quando no princípio da celebração o padre quando começa a missa está aberta ele distribui amêndoas não é? não na primeira parte quando ele se refere ao aparecimento da Aleluia nesse momento o povo a fila harmónica que está à entrada da igreja começa a tocar e depois toca o hino e começa esse momento festivo festivo não é que ocorre a vila toda e também a questão dos chocalhos e dos apitos e é nessa altura que lançam todos os chocalhos dos apitos das crianças pais jovens toda a gente e depois agressam nada como ir lá pessoalmente ver e presenciar professor António Catana o tempo não temos mais tempo infelizmente portanto agora nem falamos dos adultos pronto está tudo obrigado a ir até e danha nestes dias do Tríodo Pascal nós agradecemos muito a sua presença aqui entre nós e esta partilha que fez connosco com muito prazer muito bem muito obrigado se puder não deixe de visitar o Conselho de Danhá Nova nestes dias repletos de tradição religiosa e cultural tenha uma boa tarde até amanhã se Deus quiser o Conselho de Danhá Nova 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 o Conselho de Danhá Nova